Oi gente, tudo bem? Eu e o Jô. Nós estamos aqui na casa da Pérola, né? Olha a Pérola aqui, assim, olha a Pérola aqui. Oi Pérola! Fala Pérola, oi! Fala oi! Estamos aqui com o pai, com a mãe, com o avô. Nós estamos aqui junto com a Edna Refeição, junto a C4 TV Web, fazendo uma campanha para a Pérola. Olha, eu vinculei sob a campanha da fralda, né? Tamanho médio, né gente? Mas olha só, na realidade precisamos de mais coisas. O rapaz, não sei se ele está empregado ou desempregado, começou a trabalhar uma semana, graças a Deus, está aqui a mãe também, junto com a Edna Refeições e o Marcelo. Nós estamos nos preocupando, sim, junto ao município de Belfor Roxo e junto a C4 TV Web, nessa campanha para ajudar a Pérola. A Pérola está com um probleminha de saúde muito sério, né? A mamãe dela aqui está numa luta muito grande, né? E, infelizmente, ela está fazendo um tratamento vinculado aqui sobre o Inca, né? Uma doença, assim, que, infelizmente, a esperança é que Deus, antes de tudo, que é o grande médico de todos, né? É verdade. Qual é o problema da Pérola? A Pérola, ela está com câncer neurobrastoma, né? Que ele é constatado em criança de 1 a 5 anos. Ele é raro, mas, graças a Deus, já está se tratando já, já está fazendo a quimioterapia. Eu creio que ela vai ser curada e vai dar tudo certo. E a esperança da família, antes de tudo, é o nome de Deus, né? Porque o médico fala que não tem cura, para a medicina não tem cura, mas para Deus, para o mentor de uma grande vida, da vida, da saúde, principalmente desse anjinho aqui, ó, né? Ó, né, Pérola? Tem cura, né? A gente estamos aqui se vinculando a essa campanha de outras fraldas. E quem puder ajudar, cestas básicas, o que puder se vincular junto a essa família, ter um telefone de contato, ou no caso, a Edna Refeições, que pode ir lá na Edna Refeições, que aqui é Andrade Araújo, que ela está abraçando a causa, né? Ou o telefone de contato de vocês, quais são? 990-4242-90 E nós vamos abrir uma página, né? Eu estou convidando a família para ir agora, no próximo domingo, lá na C4 TV Web, a gente vai fazer essa campanha social, porque a gente, como a gente, se preocupa com gente. E como a gente se vincula...